Vamos lá pra hora da piada, vamos ver se depois que eu falei tudo isso, ela conta uma hoje pra arrebentar. Pode rodar, Pielma! Olha a confusão. O Jãozinho tava descendo de bicicleta na ladeira e percebeu, não é agradecida que ele tava sem freio, ele não conseguia parar. E justamente nesse momento, no final da ladeira, vinha vindo outro menino. E o que que aconteceu? Pum! As bicicletas trombaram, bateram com toda a força, uma na outra. Aí depois disso, os meninos se levantaram, indignado, o menino olhou pro Jãozinho e falou assim, meu, qual é a tua? Aí ele respondeu, a minha é vermelha, do guidão amarelo. Meu Deus, o melhor é que ela se diverte, né? Você vê, às vezes você vai falar, ah, deixa ela continuar contando, pelo menos ela tá se divertindo.